As belezas de uma tarde mexendo em um Phantom 4. Phantom 4 tem um dono. E o dono gosta muito de utilizar limpa-contato, olhos, graxas nos motores. Ele descobriu da pior forma possível que isso estraçalha com o drone. E agora esse drone está horroroso. Vejamos os LEDs. Alguém balde caiu ali. O LED daqui não acende. Os outros LEDs já me dão erro. Eu vou esperar ele fazer bind. Interessante. É, deu erro. Deu erro, eu esperava por isso. Eu vou entrar no aplicativo aqui para a gente ver como nós vamos começar essa história desse Phantom 4. Feia coisa. Aqui, gente, eu já troquei esse motor dianteiro. Esquerda. Ele também está me dando erro no motor dianteiro, no motor traseiro esquerdo. Sem contar que ele não voa. Que beleza. Que lendário. Tá bom. Vamos entrar no aplicativo e ver como a gente vai começar essa diversão aqui. Ah, gente, aqui pode esquecer. Não tem bind, não. Primeiro eu vou ter que conseguir arrumar o drone para que ele volte a ter bind. Após eu conseguir bind, a gente entra no aplicativo. Feia coisa, é um drone que foi muito judiado, né? Pela ação do tempo. O dono realmente estraçalha com o equipamento. O gimbal não quer nem funcionar. Todas as placas estão devidamente conectadas, mas não está dando resultado. Eu vou arrumar primeiro um conector aqui que está solto. E aí a gente volta na segunda tentativa de conseguir pelo menos bind para ver o que está estragado no drone. Eu vou voltar aqui em falta de cuidado, né? Eu vou sim. É, rapaz. É realmente um samba do crioulo doido. Quando donos cutucam o drone para todo lado, e acham que você tem que fazer milagre. O dono desse drone aqui enfumaçou óleo para todo lado no drone. E aí eu venho tentando uma solução aqui. Complicado, né? Vamos ver se explode, né? Não explodindo. Vamos ver se calibra o gimbal. Calibrando o gimbal, vamos ver se faz 20. Vamos ver se faz 20. Vamos ver se faz 20. É, o gimbal calibrou. Isso. Temos o gimbal. Então agora vamos lá para o aplicativo. Já consegui ressuscitar o gimbal, gente. É isso aí, ó. Já temos o gimbal. Vamos no aplicativo, né? Vamos lá ver agora. O que o aplicativo vai nos contar? Beleza. Aqui nós já temos uma situação de erro de ESC. Beleza. E olha só as imagens. E desconectou. Poxa, que da hora, hein? Ali as imagens estão tentando voltar. E desconectou de novo. Beleza. Essas imagens voltam. Interessante. É que ele está bindado no aplicativo, tá? O galho aqui está sendo um problema de cabo mesmo. Olha. Coisa horrorosa. De qualquer forma, eu pude ver que o erro aqui está sendo um erro de ESC. Vamos lá para a gente descobrir qual o motor. Pera, pera. Calibrando. Sensor. Tá. Sensor disso aqui é de boa. Mas temos um erro de ESC da hora. Beleza. Vamos descobrir então qual o motor que a gente terá que trocar agora. Para que a gente consiga algo. Eu tenho aqui um belíssimo erro de ESC. Eu vou voltar nesse motor aqui. O da frente já precisou ser trocado. E aí nós vamos para mais um motor. Beleza. Receba. Receba. É óleo, né, gente? No motor. Estraçalhando com tudo ali. Na verdade, esse motor aqui não é nem novo, não. Um técnico deixou ele aqui para mim e falou. Ah, Vitor. Aproveitar que você está mexendo nesse Fanto aí. Se te servir, você ouça nele. É beleza. Tranquilo. Vamos ver. Porque eu aqui vou voltar em... O motor traseiro também estragou. Eu vou voltar nisso. Esse daqui. Esse aqui, ó. Vou voltar nele, tá? Vamos no multímetro para a gente certificar, né? É melhor eu tirar esse guimbal. Para a gente evitar a fadiga, é melhor eu tirá-lo. Com toda calma. Porque me deu um trabalhaço. Isso. Deixa o guimbal ali descansando. Ficou firme, hein? Beleza. Vamos lá no multímetro. Porque eu estou desconfiando demais desse motor aqui. Vamos ver como ele se comporta. Nada. Nada. Da frente. Nada. Beleza. O da frente está sorumbático. Esse dali não vai dar para eu fazer verificação. Está cheio de coisas. Ui! Mas eu vou voltar, hein? Para o motor traseiro queimou. É o óleo, né, gente? Óleo no trono. O trono não aguenta não, né? Vamos trocar esse motor. E depois veremos o que teremos aqui. Na realidade da vida. Dureza. 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 É, a coisa é feia, gente. A coisa é feia. Esse motor traseiro que eu estou votando nele como um motor totalmente e plenamente queimado. Vamos ver. Olha. Nada. Vamos comparar com o da frente. O da frente nos dá zero. Zero. É, vamos ver esse motor que eu tenho aqui. A gente vê se a gente já descarta ele de cara. Talvez, hein? Descartemos. Não. Ele tem futuro. Ele está querendo. Então, vamos fazer o querer. Se ele quer, vamos lá. Não sou eu que vou impedi-lo de sonhar. Afinal, sonhar não custa nada. Não se paga para sonhar. Vamos arrancar fora as soldas. Preto, cinza, branco. É, com a solda fria desse jeito. Nossa, mãe. Esse motor está totalmente condenado. É. É complicado, gente. É muito alho, né? No motor. Aí, uma hora dá errado. Deixa eu ligar uma luz aqui, bacana. Eu vou precisar tirar esse motor aqui, gente. Eu volto já com o motor trocado. É. Aqui, eu já estou terminando de soldar o novo motor. Quer dizer, soldar o motor. Daí ia ser novo. Já é querer demais, né? Para a gente ver se a gente sai do erro de ESC. Sem contar que esse drone está desconectando do controle, né? Vamos diretamente ao motor para ver o que teremos. Bom, pode ser, hein? Pode ser. Uma brincadinha com óleo, gente. Está custando caro para esse drone. Vamos ligar o produto. Novamente, com toda a calma e delicadeza. Para a gente ver se ele explode, né? Pode explodir. Claro que pode. Nada impede que ele exploda. Vamos lá de novo no gimbal. Com muita calma. Com muita habilidade, meu povo. Melhor virar ele assim. Esse drone aqui, gente, ele é todo lacrado. Então, a água não tem contato com os componentes. Por isso, eu estou trabalhando aqui sem a luva. Bem tranquilo mexer no Phantom 4. É um drone caro, né? Só que o dono teve a brilhante ideia de enfumaçado de óleo. Vamos ver o que a gente consegue no primeiro momento. Até pode dar certo, né? Até pode. Ou talvez não. Ele estava me dando um problema de desconexão muito grande. Vamos ligar, né? E ver o que a gente consegue no primeiro instante. Talvez muito. Talvez pouco. Talvez nada. Olha, algo ficou interessante aqui, tá? Ih, algo ficou interessante. Olha. Não ficou, não. Vamos voltar no aplicativo, porque ele me deu o erro de ESC de novo. Vamos lá ver. Agora, nós temos que fazer o update. Beleza. Conecte o Aircraft. É, eu tenho que conectar aqui para fazer o update. Não vou fazer isso agora, não. Mas vamos ver aqui. Tem um erro de ESC de novo. Está decidindo para eu fazer calibração. Eu tenho a minha opinião de que não tem mais o erro de ESC, tá? Ele aparece no erro de ESC, mas está pedindo para fazer update. Compasso, IMO, o ESC. Número 2. Estato de ESC. Interessante. Não é o motor que eu esperava. Mas está bom. Os sensores estão normais. O canal de rádio ruim. Claro, ainda não coloquei as... Não coloquei as antenas, né? Temperatura está boa. Está certo. Então, primeiramente eu vou ter que fazer o update do drone. Então, nós vamos fazer aqui o update. Aqui já tem a opção, né? Vamos fazer o update primeiro para a gente voltar aqui, então. Vamos nessa. É, gente. Isso é o que acontece quando você, de forma inacreditavelmente imprudente, coloca o óleo no seu drone. O nosso ESC número 2... Não vai. A única coisa que falta nesse drone é o motor, né? Não, não. Está errado. Não vai. Aqui eu já consegui resolver vários problemas do drone, mas ele não vai voar. Ele não vai. Vai ficar vermelho a qualquer momento. Eu já consegui fazer a atualização ao gimbal. O gimbal já está zero. O bind está zero. A atualização zero. Só que aqui eu ainda farei mais uma tentativa nesse drone. Olha. Quase, hein? Quase. Só que ele não vai, não, gente. O ESC número 2 está com erro. Então, você é para não ser a placa ESC. Isso acontece devido a uma inacreditável imprudência, né? Que o dono teve em colocar o óleo nos motores. Já mexi em dois motores. Estou indo no terceiro. E depois vai ser o quarto. E depois a placa ESC. Depois a outra placa ESC. O fabricante pôs óleo, gente. Não pôs. Então, você não põe, não. Você que tem drone, não põe óleo nem WD, nem IMPAContato, nem nada, não. O fabricante pôs isso? Não pôs. Então, não seja descolado. Porque o final é isso aqui, ó. O trabalho que eu estou tendo nesse drone. Ele já foi mostrado várias vezes aqui no canal. Complicado. Então, o gimbal já está a zero, né? A atualização já está a zero. E agora, eu vou dar uma descansada desse drone. E vou tentar mais uma vez, marcar outra data. Porque aqui ele já está me dando erro em mais um motor. Já vamos para o terceiro motor com erro. Dureza, hein? Vamos ver como vai ficar a história desse Phantom 4. Vamos ver como vai ficar a história desse Phantom 4.